Silvio Santos e Wagner Montes que negociaram pra você pousar a lua? Tem isso? Foi assim, foi. A primeira Playboy eu fiz porque meu pai fez um negócio, um mal negócio com a casa e a gente, a nossa casa que a gente construiu cômodo a cômodo, nós perdemos. E eu tava morando num apartamento emprestado de um amigo de Osasco, Gabriel, e aquilo me incomodava muito, né? Na época eu era noiva do Hélio Vargas. Do Hélio Vargas. E aquilo me incomodava muito. Morava na casa de um rapaz que era solteiro e mexia comigo aquilo. E a Playboy sempre convidando, convidando, convidando e eu nunca aceitando. E o Silvio falava que eu nunca ia fazer, nunca ia fazer, nunca ia fazer. Mas aí uma vez bateu, eu falei, eu falei, eu preciso fazer, eu preciso do dinheiro. Não é que eu tenho vontade de fazer, eu preciso fazer. Eu preciso do dinheiro. E aí eu fiz, o Silvio falou, então eu vou negociar. E o Silvio que negociou a Playboy. A primeira Playboy que negociou foi ele. E ele deu a chamada no programa, você lembra que nós gravávamos o programa de sábado e domingo. Eu não tinha a revista ainda, eu não tinha as fotos, então eles colaram só a capa numa revista antiga. E ele fez uma chamada, fazia de conta que tava vendo, aquelas brincadeiras que ele fazia. A revista vendeu em três dias. Olha aí. Três dias a primeira revista. Eu acho que eu só não sou considerada uma das mulheres que mais vendeu a revista Playboy, porque a tiragem era muito pequena na época. E era uma revista feita pra assinantes, né? E tinha uma tiragem muito pequena e não existia a segunda edição da revista na época. Em 87. Se você ver minha revista de 87, minha revista de 92, que também foi porque a gente quebrou, graças ao seu Montes fez milé que a gente quebrou, e eu tive que fazer outra, ô x*** que rendeu. Isso que não tinha muita. Isso porque ela não gostava de mostrar. Era só pra assinantes. Só em casos extremos. Só em casos de incêndio. Olha aqui, só em casos de incêndio. Foi pronto, pagou, tchau. Tem que brincar, gente. Tem que fazer piada. É meio grosso, mas é uma brincadeirinha. E aí o... Como eu tô falando, a revista era pra assinantes, né? A tiragem era pequena e não tinha uma segunda tiragem. A segunda foi feita porque o Wagner resolveu largar tudo aqui. Ele era líder de audiência. Não sei se você se lembra, na Rádio América. Ele fazia aqueles shows. Ele resolveu... Foi pra Manchete. E por espaço comercial, sem salário. Sim, sim. E veio o plano Collor e ferrou e ninguém anunciava nada. A nossa... A nossa reserva só assim. E foi quando eu tive o Diego. O Diego não nasceu em terço de ouro. O Diego nasceu numa pinda aí, mas do caramba. E eu fazia três pontiáreas por semana, barriguda, do Diego. E a gente naquela vida lá e nada acontecia. Eu, nossa, eu colocava joias na caixa econômica. Naquela época a gente se virava, né? Era supermercado no cartão de crédito. Aí a gente voltou aqui pra São Paulo e a gente tava morando no apartamento de um amigo do Wagner de dois quartos. E a minha cozinheira, a Maria... Beijo, minha linda. Ela ficou comigo sem receber salário. E me ajudou com o Diego e morava junto comigo nesse apartamento aqui nas perdizes. E a gente veio e foi quando o Juca me ligou. Não foi o Juca, não. O Juca foi o primeiro. O segundo foi o... Foi o Oliva. É o Oliva que tava lá. Foi o Oliva que me ligou, o marido da Hortense. Aí ele me fez a proposta. Ele tinha feito uma pesquisa e que tinha dado... Sempre dava meu nome, as pessoas pedindo, tal, 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 tal. E aí, meu filho... Aí você me pensou duas vezes. Claro. Não, pensei. Peraí. Pessoa? Você é uma mulher casada, você tem um filho, você não pode tomar mais as decisões assim por você. Você tem que conversar com seu marido. Aí quando o Wagner chegou aí, o Wagner tava... Você tem uma ideia da dureza que a gente tava? O Wagner tava como secretário de governo em Carapicuíba, ganhando salário. Eu fazia tapetinho e vendia na porta da escola. As pessoas acham que artista que era hobby, mas não era não, era necessidade mesmo. E porque a gente tá na televisão, as pessoas pensam que... As pessoas confundem fama com riqueza. É. Total. Total. As pessoas acham que você é famoso, você tem dinheiro. Não é isso? Não é isso. Existem artistas que têm dinheiro e tem, infelizmente, quantos colegas que a gente não ajuda por aí que precisam até de cesta básica. Sim. Principalmente ator. Você entendeu? E aí o Wagner chegou e aí eu conversei com o Wagner. Falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. A proposta tá aqui. Aí o Wagner olhou assim pra mim, falou assim... Porque até então, eu fiz a Playboy, a minha Playboy saiu em abril de 87. Eu casei em outubro de 87. O Wagner não era casado comigo na primeira Playboy. Então agora... Então aquela, tudo bem, ele tirava de letra, ele não era casado comigo. Agora não, agora ele era o meu marido. Tinha aqueles policiais todos, aqueles homens todos, aquela gente toda enchendo o saco dele. Então ele tinha que se preparar, e que você sabe muito bem como é que ele era, pras piadas, pras brincadeiras, que eram inevitáveis. E foi isso. Aí ele falou assim, você... Você se topa fazer? Eu falei assim, olha, na nossa... Eu acho que a única coisa que tem pra gente fazer é isso. Ele tá. Ah, se você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha. Aí ele escreveu o texto, ele ligou pro... Ligou pro Oliva, ele que negociou. E o texto da primeira Playboy é do Des Pitinini, e o texto da segunda Playboy é do Wagner. da segunda Playboy é do Queiro. Obrigado.